Nem eu sei. Não me pergunte, porque nem eu sei o que aconteceu. Eu tô há um mês, mais de um mês, né, sem postar vídeo aqui no canal, e por mais que eu não tenha sumido totalmente da internet, no Instagram, por exemplo, eu tava fazendo um post aqui, outro ali, no Twitter também eu tava bem ativo, só que dessa plataforma aqui, que é a rede social que eu mais me dedico pra produzir conteúdo. Eu senti necessidade de fazer uma pausa e refletir tudo o que tava acontecendo ao meu redor, sabe? E aí, nesse período que eu passei offline, eu tava me dedicando a outros projetos, a outros trabalhos, a outras atividades, como, por exemplo, cuidar dessa minha cabeça. Gente, eu não tô bem. Minha cabeça pesou, viu? Aconteceram algumas coisas aí que foram levando a outras também, e aí, no fim do dia, minha cabeça tava bem pesada, então eu priorizei a minha saúde mental. Eu ainda não tô 100%, mas eu tô melhorando. Eu tô melhorando, sim. Eu enxergo esse momento aqui, inclusive, de sentar na frente da câmera e bater esse papo com vocês como um avanço, como uma melhora, mas eu ainda não tô 100%, não. Talvez demore ainda um tempo pra eu voltar a ser o que era antes, ou talvez eu nem volte a ser o que era antes, talvez eu surja aí como uma pessoa nova, porque definitivamente eu tô atravessando um período de transição, que meu corpo tá sentindo, só que a minha cabeça ainda... Ai, gente, tá uma confusão. Nem eu sei explicar. Mas, sobre tudo isso, a gente vai conversar aqui no vídeo, que vai ser uma conversa franca, honesta, de peito aberto, que eu quero ter com vocês. Eu acho importante mostrar um pouco de vulnerabilidade. E também vou me maquiar com alguns produtos novos que tenho aqui. eu descobri que me maquiar faz muito bem, sabia? Então, oi, tô de volta. Meu nome é Tassio Santos e, dessa vez, pra gente bater um papo. Essa história toda começa... Vamos do início, né? Essa história toda começa quando eu completo 300 mil inscritos no YouTube e fico muito mal com isso. Eu fiquei muito chateado, fiquei... Gente, vocês não têm noção de como eu fiquei mal por ter alcançado esse número. Quando eu pensava no crescimento do Herdeira, eu pensava muito em comunicar com audiência muito específica. Um número muito reduzido de pessoas, mas que, juntos, a gente ia fazer tanto barulho, baixo tanto barulho, que a gente ia causar uma verdadeira revolução no mercado de maquiagem aqui no Brasil. E, nesse plano, não incluía a meta de bater 300 mil inscritos aí no canal. Quando eu alcancei esse número, quando eu bati esse número, eu fiquei surpreso, porque era uma coisa que eu não tava imaginando. E, depois, frustrado, porque foi no momento que o vídeo de Mari Maria tava viralizando. E foi um vídeo que viralizou pra fora da comunidade de beleza. Então, assim, muita gente teve acesso muito rápido. Em uma semana, o vídeo, sei lá, tinha um milhão de visualizações. E eu falei bem assim, não quero. Não quero. Não quero esse povo todo aqui, não. Quem é esse povo? Em duas semanas, eu tinha ganhado, gente, acho que mais de 100 mil seguidores. Eu falei bem assim, não quero esse povo aqui comigo. Sai todo mundo. Isso na minha cabeça, né? Olha o estado da cabeça do produtor de conteúdo, recusando seguidores. Olha pra isso. Aí, nesse primeiro momento, foi o estalo. Eu falei bem assim, se todo mundo fica feliz, comemora, celebra, por que que eu tô triste? Depois, conversando com amigas e com amigos também, olha a importância da gente ter uma rede de apoio, viu? A galera me ajudou a esclarecer que, sim, esse povo chegou até mim por conta da treta, da polêmica, por conta do viral, mas acabou ficando, decidiu ficar, se inscreveu no canal porque viu no meu conteúdo um potencial transformador e quis contribuir, dando suporte, dando audiência, entendeu? Só que até eu conseguir visualizar com clareza isso, a síndrome do impostor já tinha se instaurado na minha mente. E aí, depois, pesquisem sobre o assunto. Aí, não me achei merecedor de ter batido esse número, de ter completado 13 mil inscritos no YouTube, achei que tava tudo uma merda, achei que tava tudo ruim... Enfim, essa foi a primeira rasteira, a síndrome do impostor. Deixa eu fazer minha maquiagem, né? Já fiz minha rotina de skincare, a propósito. Eu tô publicando muito vídeo lá no IGTV, me segue no Instagram, arrobaherdeiradabeleza. Gostaria muito de ver o apoio e a audiência de vocês, não somente aqui no YouTube, mas lá no Instagram também, arrobaherdeiradabeleza. A base que eu vou usar hoje é essa aqui, ó, a Nubia Afri, a marca é da minha cor. Eu já falei, já mencionei essa marca aqui pra vocês em algum outro vídeo, só que não apresentei ela direito. É de um casal afroempreendedor aqui do Brasil, que... como é que eu posso dizer? Eles operam no mercado caminhando pelos vácuos de grandes empresas, entendeu? Então, eles têm, por exemplo, uma linha de touca de dilatação pra quem tem dread, trança e black, sacada genial. E tem essa linha de maquiagem também, só pra pele negra, tá? E aí, a minha cor... a minha cor... A base... essa aqui é a 150, da minha cor mesmo, viu? Exatamente a minha cor. Quem é do meu tom e me usa como referência é a 150. O fundo dela é mais douradinho, do jeito que precisa ser pra não acinzentar a pele da gente. Ó, tem um encheinho bom. Ah, uma coisa importante, a marca é Cruelte Free. É isso mesmo, o Cruelte Free não testa animais e também não tem nenhum ingrediente de origem animal. É uma base... a base de silicone. E vocês já sabem, né, minha opinião sobre produtos à base de silicone. Na minha pele eu acho que não fica muito bonito, não. Só que eu acho que essa base conseguiu fundir bem a formulação com a proposta do produto. Se fosse uma base de cobertura alta, a base de silicone eu não ia gostar não. Porque eu acho muito visível. Mas como é cobertura leve, eu consigo usar e indico pra vocês. Se ela tivesse cobertura alta, não é que seria ruim, tá? Não é isso. É porque não ia fazer o meu gosto, não ia me agradar. Eu não sei agora se é uma ou se são duas cores mais claras do que essa daqui. E eles têm várias cores mais escuras. Inclusive, eles têm uma cor bem escurona, que se vocês quiserem resenha no tom mais escuro, não é aqui que pede. É no perfil da marca. Comenta aqui também, né, pra eu saber. Mas é importante que vocês comentem no perfil deles. Aí vocês podem me mencionar pra eu ficar de olho também. Mas é importante que a marca saiba que vocês querem ver esse conteúdo aqui no meu canal. Eu vou usar também o corretivo de pó, ó, da Diversa. Eles lançaram um pó novo, um pó compacto, assim, com cor. E dois tipos de corretivo também. Esse é o corretivo líquido e também tem o corretivo, assim, em creme, sabe? De potinho. A primeira rasteira, como eu tava falando pra vocês, foi a síndrome do impostor, né? Daí, a segunda foi o cansaço físico mesmo. Porque eu tava vindo de uma rotina de gravação e de produção de conteúdo que, no momento em que eu me propus a iniciar, eu sabia que não ia conseguir levar muito tempo. Porque, gente, tinha semana aqui que eu tava postando três vídeos. E eu tava publicando muita resenha também, sabe? Porque eu amava. Eu amo fazer resenha aqui pra vocês. Só que, além de ter uma dedicação pra gravar o vídeo, eu também tinha que comprar, é todo um rolê, assim, gente, pra conseguir aqueles produtos que eu resenho aqui pra vocês. Porque tem um investimento financeiro pra comprar o produto, aí tem um investimento também de tempo pra buscar onde vende e depois de rearranjar pra outro lugar, pra vir pra cá pro Brasil. Enfim, é muito complicado. E às vezes eu reclamo, e às vezes eu reclamo de que... Ó, corretivo bonito, né? É... A minha cor também, deixa eu falar logo aqui pra vocês, é a 500. É a mesma cor da base, tá? E é a cor que fica perfeita pra mim. Sim. Ai, é muito cansativo, eu reclamo pra vocês. Tanto é que eu tiro férias, né? Todo início de ano eu tiro férias. E o cansaço esse ano bateu rápido demais. Tipo, a gente tá em um tubo e eu já tô exausto, sabe? Eu tô muito cansado, muito cansado mesmo. Inclusive, foi em uma dessas resenhas que eu levei a segunda rasteira. Que foi a última resenha que eu publiquei aqui no canal. Gente, entre vocês aqui, que confiam no que eu falo, foi tranquilo. Foi uma resenha bem aceita. Vocês receberam com muita positividade, apesar de ter sido uma resenha negativa do produto. Só que, mais uma vez, viralizou pra fora do canal. Pra fora das pessoas que não conhecem ou meu trabalho ou não tem um mínimo de envolvimento com a pauta do movimento negro. E, enfim, nossa, mas eu li tanta... Na base de Mari Maria eu não recebi muito hate, não. Agora, nesse último vídeo que eu publiquei, menina, mas foi tanta gente duvidando de minha palavra. Dizendo que eu tava resenhando uma base mais clara, que não servia em joias, só pra falar mal do produto. Que eu falei bem assim... Poxa, eu não tô aqui pra... Sinceramente, eu não tô aqui pra ouvir isso não, viu? Aí dava pra perceber duas coisas, que eram pessoas que não foram tantos comentários negativos assim que eu recebi, tá? Os comentários positivos sempre, sempre são maiores aqui no canal. Só que esses comentários negativos chegaram todos de uma vez só. O que eu achei um pouco estranho e acabei levantando algumas teorias aqui na minha cabeça. Mas, enfim, eu acho que compartilharam o meu vídeo em algum grupo e aí chegou todo mundo de uma vez só, assim, sabe? E aí, não foram tantos... Repetindo, não foram tantos comentários negativos assim, só que chegaram todos de uma vez. O que eu estranhei um bocado. E dava pra perceber que eram pessoas que não entendiam muito de maquiagem. E dois, que elas entendiam muito pouco ou quase nada sobre as causas do movimento negro. As discussões que eu fomento aqui no canal. Então, era assim, gente que não conhecia a minha história. Só que, pensa, minha cabeça tava abalada já pela síndrome do impostor. Depois, teve esse lance, esse cansaço físico aí, dessa frequência de envios que eu tava tendo. Aí teve esse babado com o último vídeo. Burnout. Síndrome de burnout. Síndrome de burnout é quando a gente fica mentalmente esgotado. Pessoas que trabalham com processo criativo estão sujeitas a atravessar momentos, assim, de escassez de criatividade. Isso é normal. Mas esse termo surgiu pra mim, o burnout, há pouco tempo. Então, eu não sei se agora eu tô dando mais valor. Porque agora que eu tô sentindo, eu descobri que tem um nome. Ou se realmente tá sendo diferente das outras vezes. Porque agora tá muito mais intenso, agora tá muito mais forte, mais severo, mais desafiador eu sair. Eu superar essa síndrome, sabe? E aí, eu não tava vendo sentido mais em nada que eu tava fazendo. O tom mais escuro, eu não tava vendo mais sentido em gravar. Lá pra isso. É importante a gente dar tempo ao tempo. Lendo depois sobre a vida de especialistas em determinados assuntos, eu percebi que é normal que a gente não veja mais sentido naquilo que a gente faz. Porque é cansativo, a gente fala sempre as mesmas coisas. E por mais que pra gente seja uma coisa repetitiva, pra muita gente é uma coisa nova. Só que isso eu só descobri com o tempo. Até eu descobri isso, minha filha. Eu tava assim, tipo, chorando, sem saber o que eu ia fazer com a herdeira. Falei assim, gente, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu não quero mais. E agora, o que que você... Gente, minha câmera descarregou. Perdão. Eu coloquei a bateria pra carregar. Voltei. Não tenho muito tempo pra finalizar esse vídeo. Mas, enfim. Eu gosto muito dessa câmera. Pra quem pergunta, é uma Canon G7X Mark II. Só que ela não tá atendendo mais as minhas necessidades, não. Eu acho que eu poderia ter uma câmera melhor. Só que, né? Preciso juntar o Aqué pra comprar essa câmera. A cara me indicou uma da Sony. A Alpha 6400. Caríssima. Caríssima. Só que eu tô pensando, realmente, em investir pra entregar um conteúdo melhor pra vocês. Olha só. Não fiz nada na pele. Eu parei naquele passo ali que vocês viram, né? E aí, agora, eu tô usando pó da Diversa. Menina, que pó bom. Que pó bom. Finíssimo. Finíssimo. Parece que é o pó mais fino, assim. Pó compacto, tá? É o pó mais fino que eu já testei aqui do mercado nacional. Ele é muito bom. Ele é de cobertura leve. Ele parece muito, assim, o Mineralize da MAC. Só que o acabamento dele é um acabamento mate. O Mineralize da MAC tem um acabamento acetinado, né? Tem alguns brilhinhos e tal. Esse aqui tem acabamento mate. Só que a cobertura dele, ó. É uma cobertura... É uma cobertura baixa. Ó. Olha a diferença. Menina, dá um blur, assim, na pele. Eu não tô vendo meus poros. Eu não tô vendo meus poros. Dona Diversa, mano, pra mim, querida. Dá outro 500. Que o corretivo... Esse aqui eu tô comendo com farinha. Esse aqui eu tô comendo com farinha. Sim, pois muito bem. O pó é muito bom. E o meu na cor... Ai, gente. Agora, o pó... Eu vou ficar devendo a cor pra vocês. Eu vou colocar... Será que é o 5? Pois muito bem. Eu tava falando pra vocês aqui. É... Eu fiquei muito na dúvida de o que eu ia fazer da minha vida caso o herdeiro da beleza não desse mais certo. É uma possibilidade que a gente não deve descartar. E eu fiquei um pouco preocupado. De tempos em tempos que eu passo por crises assim, principalmente nos últimos anos. Se você não sabe, eu tenho herdeira há 7 anos. Há 7 anos eu tenho esse projeto. E, obviamente, que ele não funcionou sempre da mesma maneira, né? Eu fui evoluindo. Ele foi evoluindo. Eu fui evoluindo. Só que chega uma hora, velho, que você fica um pouco cansado também, sabe? E aí, é esse momento que meu corpo avisa que eu preciso me reinventar. Que eu preciso dar um passo pra frente ou dar um passo pra trás também. Eu preciso sair do lugar onde eu tô e ir pra um lugar novo. A última vez que eu me senti assim, muito provavelmente, foi ano passado. Agora, com esse alerta sendo o meu corpo pedindo por uma renovação, há um tempo eu não passava. A última vez que eu enfrentei esse problema foi antes de morar em Portugal, pra fazer intercâmbio. Eu tava com muita sede, assim, de evolução. Eu tava, gente, o que é que eu vou fazer? Tô enjoado da faculdade. Eu tô cansado. Eu quero uma coisa, sabe, que me deu um gás. Aí, foi quando eu passei no intercâmbio, que foi um programa financiado pelo governo federal. E aí, foi uma experiência maravilhosa que, com certeza, me engrandeceu enquanto sujeito. A verdade é que eu demorei pra admitir isso, mas eu tô precisando de ajuda psicológica, sabia? Há muito tempo eu tô querendo me consultar com um psicólogo ou com uma psicóloga. Só que, aqui na minha cidade, olha os desafios de morar no interior do estado. Aqui na... Não só no interior do estado, mas em uma cidade pequena, sabe? Aqui na minha cidade, eu conheço todos os profissionais. Todo mundo eu conheço ou me conhece, também. Eu fiquei adiando essa primeira consulta durante muito tempo. Eu fiquei falando assim, ah, quando eu voltar a morar em Salvador, eu procuro alguém. Eu tava com um plano de morar em Salvador, agora eu não sei mais se, estrategicamente, é a melhor cidade pra minha carreira e pra minha vida pessoal também. Não sei mais. Mas, também, me mudar pra um outro estado gera muita incerteza, gera muita dúvida, gera muita insegurança. E eu não sei se eu tô preparado pra enfrentar isso agora. Talvez sim. Talvez eu descubra isso na hora, quando eu me mudar. Talvez eu não esteja e depois eu precise estar. Mas... Vocês tão vendo, né? Que situação eu tô. Eu falei pra vocês que sentar pra me maquiar me fazia muito bem. Não somente pra minha cabeça, mas pras minhas habilidades mesmo, enquanto maquiador, sabe? A parte prática é muito importante. Só que sentar aqui pra bater esse papo com a câmera, pra bater esse papo com vocês também, é bem aliviante. Tô me sentindo bem mais leve agora. Com os meus problemas resolvidos, não. Mas eu acho que eu consigo visualizar tudo de maneira mais clara, assim, na minha cabeça, sabe? Essa conversa que eu tenho com amigos e com amigas me ajuda bastante. A meditação me ajuda muito também. E eu ainda tenho... Como eu falei pra vocês? As minhas dúvidas, as minhas dificuldades, as minhas complicações. Tem alguns vídeos que eu preciso fazer aí pras próximas semanas. E eu queria muito o apoio de vocês. porque eu ainda não vou estar 100%. Eu ainda não vou estar 100%. Mas eu vou ficar. Eu vou ficar. E eu queria muito escutar aí do outro lado uma palavra de afeto, de carinho. Acho que eu tô precisando, sabe? Eu realmente tô precisando disso agora. E... Tenho vergonha de chorar, sabe? Não consigo e preciso trabalhar isso. Morro de vergonha de chorar. Realidade não só minha, mas de outros homens negros também que foram socializados pra não expressarem emoções. Ah, eu fiz a maquiagem e já borrou. O tutorial é esse. O tutorial é esse. Mas é isso, gente. Queria muito pedir pra vocês me darem força. Escreverem uma mensagem de carinho. Porque... Uma mensagem de carinho e de motivação. Que eu tô precisando. Eu acredito muito... Nesse trabalho que eu faço. O trabalho de minha vida, sim. E eu não queria desistir. Eu não queria. Mas tem... Mas tem tanta coisa que... Que eu não falei aqui nesse vídeo por questões éticas mesmo, sabe? Questões que acontecem comigo no mundo offline. Por detrás das câmeras. Que não é melhor ficar falando aqui na internet. Mas que machuca tanto. Para quem assume essa postura política e ideológica tão... Tão clara e evidente... Como a que eu assumo... Ceder pra esse mundo capitalista. Escroto é muito fácil. As oportunidades são muito maiores. Muito maiores. Muito maiores. Muito maiores. Mas enquanto eu tiver força... Eu me mantenho alinhado a tudo que eu acredito. Porque eu sei... Porque eu sei que... Assim como mudou a minha vida... Vai mudar a vida de muita gente também. É isso. Eu vou me despedir. É... É isso. Eu vou me despedir. Porque senão eu não vou conseguir mais falar nada. Ai, deixa eu sacar as lágrimas da maquiagem. Olha só. A maquiagem é a prova de lágrimas aí, viu? O título do vídeo pode ser esse, inclusive. Porque é maquiagem impecável. Não borrou, não escorreu, não fez nada. A maquiagem está aqui. E está aqui mesmo, viu? Deu uma acumuladinha aqui do pó. Ou foi do corretivo, sei lá. Na verdade é uma remela assim, ó. Mas ó... Maquiagem é a prova de lágrimas. Gente, é isso. Obrigado por tudo. Por tudo. A mensagem que eu deixo aqui é que se você acredita muito em uma... Em uma ideia. Em uma iniciativa. Em um propósito. Velho, siga. Se agarre. E não deixe ninguém tirar esse sonho de você. Porque... Pessoas querendo tirar esse sonho vão aparecer. Vão aparecer. E as rasteiras da vida não podem te derrubar a ponto de você não conseguir se levantar mais. Tá? Essa é a minha mensagem, hein? Beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.